Saber que eu vou te achar Aham Eu quero ouvir Então já pega esse óculos do lado do lado TED, T3DD, ED Eu não sou tão sad, porque vejo TED Te conheci quando era pequeno Assistia quase o dia inteiro Adalberto no cantor falando E eu no PC quase me acabando Sei que tu lembra não voa Minhas memórias sempre foram boas Então não traz o glasses da vergonha Se não leu te passa bem na porta TED, T3DD, ED Eu não sou tão sad, porque vejo TED Ei, não sei se tu já percebeu Já tô com óculos do autotune e Olha, ele nem é meu Tava ocupado, cê não viu Eu também não dei like e você nem me morder Então já pega esse óculos do live TED, T3DD, ED Eu não sou tão sad, porque vejo TED Então já pega esse óculos do live Aham, posta vídeo quase todo dia Ele sempre me traz um pouco de alegria Aham, talvez um pouco de entropia Mas ainda assisto porque vale a pena a dopamina Não me chamar de velho 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 Moldrinho aqui Olha, todo mundo sabe que é o Moldrinho, né? Então, já pega aquele óculos do like E aproveita Aproveita a vibe Oh, TED Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Na tela da TV te vejo mais tarde Final de semana, curtindo essa vibe Esse clima tá bom Eu coloco mais quatro vídeos Tudo bom Transformei Sem mentir Mudei Quase me passei Outra vez Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Lado bom Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Lado bom E eu te vejo demais É sempre um pouco mais E lembrar desses momentos As que não voltam Eu Passo por uma nova mudança Segundo minha trapa só não faço vingança Sei que tu quer rap que eu levante e alcança Minha vida é curta só não para essa dança E eu Passo por uma nova mudança Segundo minha trapa só não faço vingança Sei que tu quer rap que eu levante e alcança Minha vida é curta só não para essa dança Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Lado bom Na tela da TV te vejo mais tarde Final de semana, curtindo essa vibe Esse clima tá bom Eu coloco mais quatro vídeos Tudo bom Transformei Sem mentir Mudei Quase me Forsei Outra vez Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Lado bom Tarde Eu não sou tão sad Não sei porque vejo TED Só sei que cê tem um lado bom Lado bom E eu te vejo demais É sempre um pouco mais E lembrar desses momentos As que não voltam mais Sabe que eu moudri, né? Liguei as luzes pra eu ver o rosto dela Eu convidei ela pra casa pra ter um pouco de matéria Nem tudo é perfeito porque ela é fã do TED Se tivesse uma chance ela me trocava por ele Antigamente eu não ficava sad Mas hoje em dia ela me deixou TED Essa mina não para de ver TED No celular, na TV, no caripede Vê se para de me comparar tanto com esse cara Minha música acerta até a tua alma Me visto de preto pra não brilhar tanto em casa, em casa Oh, TED Agora eu tô sede Eu penso na neve E isso não é tão bom Ela roubou o meu moletom E disse que eu não era um garoto bom Disse que não ia comparar e comparou Ele é mais bonito, famoso e bem rico Mas tem uma coisa que você não conta Levou um pau pro muçulmano na batalha de afro E essa vida que prefere, vou ter que deixar Contra esse cara, não consigo mais te alcançar Eu ainda sonho E nele o TED tá sem barba Meu pesado, a luna acaba Antigamente eu não ficava sad Mas hoje em dia ela me deixa TED Essa mina não para de ver TED No celular, na TV, no caripede Vê se parou de me comparar tanto com esse caro Minha música acerta até a tua alma Me visto de preto pra não brilhar tanto em casa, em casa Eu tive a melhor ideia que eu poderia ter O Johnny fica com o trinho, TED fica com você Liguei as luzes pra eu ver o rosto dela Eu convidei ela pra casa pra ter um pouco de matéria Nem tudo é perfeito porque ela é fã do TED Se tivesse uma chance ela me trocava por ele Tarde, agora eu tô sad Eu penso na nave e isso não é tão bom Não sabe que eu were, tipo, tchau Tchau, tchau